Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Marcia Sales do blog Mulheres de Vanda Sejam todos bem-vindos por aqui Hoje eu vou falar de uma marca que mora aqui no meu coração, que tudo que eu testo dá super certo no meu cabelo Mas antes, você aí que tá passando por aqui, ainda não se inscreveu no canal, assiste meus vídeos, mas nunca se inscreve Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica, porque aqui as resenhas são sinceronas A gente traz a verdade do produto Se é bom, se não é, se vale a pena, se cumpre o que promete ou não Mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar de produto da Amende Então, pra fechar o ciclo dessas belezinhas, olha o que eu trouxe hoje aqui Da linha Olhos Milenares da Amende Essa aqui é o óleo de Madagascar, gente do céu, todas elas tem esse pote lindo, eu sou apaixonada E essa aqui veio pra complementar o cronograma, que eu tenho as outras três aqui Eu tenho a Olhos Marroquinos, que eu amo, que é a minha favorita Eu tenho a Olhos Indianos e também a Olhos Egípcios, tá? E cada uma delas traz um efeito diferente no cabelo, porém todas elas trazem nutrição E essa aqui veio pra fechar esse grupinho aqui, complementando Por quê? Nenhuma dessas três trazia realmente uma reconstrução, uma reposição de massa pro cabelo E essa aqui veio pra isso, pra fazer esse efeito Mas antes de eu falar mais desse produtinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês essa belezinha Bora aplicar no cabelo e eu volto pra contar tudo, eu tô de cabelinho preso como sempre Só pra mais pra frente mostrar o resultado e se você acelerar o vídeo Pra ver como é que ficou meu cabelo, vai dar uma verruga na ponta do seu dedo, assim ó Bem na ponta do seu dedo, é uma verruga bem grande, tá? É a máscara da linha Amende Milenar, Olhos de Madagascar Uma manteiguinha capilar Seus principais óleos são os óleos de baunilha e baobá Todas elas vêm com um potinho de 300 gramas Nessa embalagem linda, maravilhosa, que eu amo E jamais vou jogar fora, que essa embalagem é muito linda E como todas as outras, ela tem uma textura mesmo de manteiga capilar São super durinhas e bem consistente Mas são máscaras deliciosas de novo A composição vem aqui atrás e é liberadinha a low pool Eu vou deixá-la todinha detalhada pra vocês lá no blog Bora aplicar? O tempo de ação dessa máscara aqui é de 3 minutinhos, tá? Assim como as outras também E olhem isso, gente Ó, todas, assim Não cai do pote de jeito nenhum Elas parecem muito mesmo uma manteiga capilar Que a consistência dela é bem durinha, tá? E ela não precisa de muito produto Um pouquinho só rende bastante, olha Essa quantidade dá pra metade do lado do cabelo Olha a textura dela Olha como ela é durinha Ó Ele é muito manteiguinha E Essa máscara aqui É daquela que quando você começa a aplicar o cabelo Na hora Fica desmaiada Ai eu não mostrei, né? Pra vocês como é que tá meu cabelo Aquele jeito, como sempre, cheio de nó E ela desliza muito no cabelo É muito fácil de enluvar E ó É daquela máscara que desaparece no fio, tá? E outra Ela também, ó Desembaraça o cabelo Na hora que você passa Na hora o cabelo fica Macio Desembaraçado Olha isso Ó Nem enluvei direito ainda Deixa eu passar do outro lado pra vocês verem Na hora que passa O cabelo já muda de textura Gente, o cheiro é muito, muito gostoso Não é um perfume tão intenso como o das outras Mas o cheiro é delicioso, viu? Deixa eu soltar aqui as pontinhas Que tá um nozinho Mas aí, ó Já desembaraçou, ó Que belezinha Então eu vou terminar de aplicar em todo o cabelo E vou deixar agir 3 minutos E como sempre eu vou voltar com o cabelo Sem finalizar pra vocês verem Como é que fica Quais são as promessas da Óleo de Maio da Gascar Pro cabelinho Vou ler aqui pra vocês, tá? Olha só tudo que ela promete De acordo com a empresa Ela é indicada para cabelos danificados e opacos Ou seja, ela vai trazer brilho E recuperação para o seu fio Ela tem alto poder de hidratação E reparação da superfície do fio Além de nutrir, diminuir, quebra E doar maciez e brilho Então, realmente ela promete uma reconstrução capilar, né? Mas será que ela traz isso mesmo? O que será que tem nesse potinho aqui? Já já vou falar pra vocês Então deixa eu soltar logo esse cabelo Parar com essa palhaçada ali Ficar fazendo suspense E esse foi o resultado do meu cabelo Então, o cabelo com muito brilho Muito macio Como todas as outras também Os resultados são meio que parecidos De todas elas, sabe? Lembra um pouquinho Muda alguma coisa Uma é mais hidratante Outra é mais nutritiva E essa aqui realmente trouxe Um certo encorpamento pro meu cabelo O cabelo tá bem encorpado Já na hora que você tá enxaguando o cabelo Você sente a textura do cabelo Um pouquinho mais encorpada Porém, realmente lá também traz hidratação Porque o cabelo tá leve, solto Muito macio, muito brilhoso, né? Sedoso E também você sente Essa aqui traz essas três etapas Do cronograma O que eu mais senti nela Foi o encorpamento no meu cabelo De fato Ela deixa uma textura diferente Que as outras três não trazem Pra mim Essa aqui é uma nutrição Nutrição Muito nutritiva Apesar dela conter o óleo de argão O óleo de argão também traz uma reparação Mas no meu cabelo Ela dá efeito total de nutrição E dá até um quesinho de Com um quesinho de hidratação Essa aqui Pra mim já ela vem principal Como hidratação E também traz um pouquinho de nutrição Essa aqui é a Olhos Indianos Gente, eu tenho resenha de todas aqui Eu vou deixar aqui em cima pra vocês Conforme eu vou falando, tá? E a Olhos Egípcios Ela também traz muita nutrição Ela traz um pouquinho de reparação no cabelo Porque ela contém ceramidas na composição Além dos outros óleos Então ela traz uma boa reparação Mas não chega a ser uma reconstrução Eu não acho que chega O que vem na composição dessa Pra ser um pouco tão diferente das outras E pra complementar esse ciclo do cronograma Bom, seus principais ativos são O óleo de girassol Olha ele de novo aí Ele dá brilho, nutre e hidrata o cabelo E controla o frizz Protege o cabelo dos raios solares Os raios UV Previne queda e afinamento Contém o óleo de baunilha Aliás, é um dos seus principais ativos O óleo de baunilha Ele tem ação humectante Repara danos da superfície do fio Nutre e dou a maciez Tem o óleo de baobá Gente, o óleo de baobá é muito bom Eu adoro também Tudo que tem óleo de baobá Ele traz um tratamento incrível pro cabelo É um óleo facilmente absorvido pelo cabelo Tá? É... Tanto o de baobá quanto o óleo de coco Acho que são os óleos que são melhores absorvidos pelo cabelo Ele devolve os nutrientes profundamente pro fio Que vão deixar o fio mais resistente e com muito brilho Você vê que todos eles trazem o quê? De reparação pro fio Tem o extrato de alecrim Que ele ajuda no crescimento Diminui oleosidade e caspa E tem ação condicionante Contém também um complexo de aminoácidos Que chama Full Repair Complex E os aminoácidos são o que deixam o cabelo resistente Eles recuperam a fibra Eles tapam aqueles buraquinhos Uns fios causados pelas químicas E ajudam demais a fortalecer o cabelo E deixar o cabelo com menos quebra E também traz muito condicionamento Então foi justamente isso que eu senti no meu cabelo É... Um encorpamento legal De todas aqui É a única que dá encorpamento no meu cabelo Até as pontas Eu sinto as pontas mais grossas Mas é um encorpamento leve, gostoso É uma máscara que você vai conseguir usar mais vezes Todas elas trazem um condicionamento muito legal pro cabelo Todas elas trazem um efeito bem de desembarassar o cabelo Então em nenhuma delas no final Eu senti necessidade de usar um condicionador E se eu não me engano Quase todos os produtos da Mende As máscaras tem um pH 4,5 Eu acho que é isso que uma vez eu perguntei pra eles E eles me falaram, tá? Agora o trio tá completo Porque agora tem uma que realmente traz A etapa de reconstrução Então assim, é... Continua sendo essa aqui minha favorita E eu gostei muito dessa também Pelo efeito reconstrutor, tá? Essas outras duas também aqui são muito boas Mas se eu fosse escolher uma das duas Eu ficaria com a pretinha aqui Porque a que traz um efeito mais de hidratação A mais cheirosa mesmo de todas é a branquinha Essa é muito cheirosa também Um cheiro de baunilha puro Mas é um cheiro... Não é um cheiro intenso Um cheiro exagerado E também, ó... Não sinto nada no meu cabelo Realmente o cheiro dela não fica no cabelo, tá? Essa aqui perfuma muito o cabelo Então é isso Eu amo essas máscaras aqui da Mende Essas manteiguinhas Porque elas são tudo manteiguinhas capilares E eu acho que essas três aqui Formam um cronograma bem legal Eu dispensaria a vermelha se fosse pra montar o cronograma Porque aí eu vou ter hidronutrição Nutrição, 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 nutrição E nutrição, reconstrução, tá? Então aqui você tem um cronograma perfeito Eu paguei nela R$38,90 Dessa vez eu comprei na loja, tá? Mas eu sempre compro no site da Mende Porque o site deles sempre tem preços melhores que as lojas E outra... Não sei se ainda tá Mas geralmente acima de R$80 Não paga frete Vem rapidinho E quando você faz uma comprinha acima de R$100 Sempre vem um brindezinho, tá? Então compensa muito mais comprar os produtos no site deles, tá? Mas essa aqui dessa vez eu comprei na loja física Eu achei que o preço tava bom R$38,00, tá bom? A Mende agora parou, né? Não tem mais nenhuma pra fazer da linha Mende Milenar, né? Então é isso Se vocês já usaram essa ou algumas outras dessas manteiguinhas aqui da linha Mende Milenar Deixa aí nos comentários Se você tiver alguma dúvida ainda do produto Deixa aí que eu te respondo tudo Vou deixar a composição completinha lá no site Toda descritinha pra vocês Pra vocês tirarem todas as dúvidas, tá? Então é isso Espero que tenham gostado Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E até a próxima Beijocas Tchau, tchau Fui